Mansão onde Gabriel Medina vivia com Yasmin Brunet em Maresias é posta à venda por 8 milhões de reais. Gabriel Medina está se desfazendo do cenário onde viveu grande parte de sua história com Yasmin Brunet, que acaba de chegar ao fim. O surfista botou à venda a mansão na qual morava com a modelo, na praia de Maresias, no município de São Sebastião, litoral de São Paulo. O imóvel com 223 metros quadrados, 5 quartos e 6 banheiros está anunciado por 8 milhões de reais. Foi na mansão, inclusive, que agora o ex-casal passou o último Réveillon acompanhado de amigos e alguns familiares. Na ocasião, a modelo teve a companhia também do pai, Armando Fernandes, ex-marido de Luísa Brunet. O imóvel está sendo vendido, mobiliado e fica localizado num condomínio fechado, praticamente na areia da praia de Maresias. A propriedade conta ainda com um espaço gourmet, jardim, lareira, churrasqueira, lavanderia e sauna. Mansão onde Gabriel Medina vivia com Yasmin Brunet, em Maresias, é posta à venda por 8 milhões de reais. Foi na mansão, inclusive, que o agora ex-casal passou o último Réveillon acompanhado de amigos e alguns familiares. Na ocasião, a modelo teve a companhia também do pai, Armando Fernandes, ex-marido de Luísa Brunet. O imóvel está sendo vendido, mobiliado e fica localizado num condomínio fechado, praticamente na areia da praia de Maresias. A propriedade conta ainda com espaço gourmet, jardim, lareira, churrasqueira, lavanderia e sauna. Mansão de Medina, em Maresias, está à venda. Gabriel Medina e Yasmin Brunet, no Réveillon, na mansão, em Maresias. Gabriel Medina e Yasmin Brunet, no Réveillon, na mansão, em Maresias. Gabriel Medina está se desfazendo do cenário onde viveu grande parte de sua história com Yasmin Brunet, que acaba de chegar ao fim. O surfista botou à venda a mansão na qual morava com a modelo, na praia de Maresias, no município de São Sebastião, litoral de São Paulo. O imóvel com 223 metros quadrados, 5 quartos e 6 banheiros, está anunciado por 8 milhões de reais. Mansão de Medina, em Maresias, está à venda. A mansão foi o cenário da virada do ano de Medina e Yasmin. Mansão de Medina, em Maresias, está à venda. A mansão foi o cenário da virada do ano de Medina e Yasmin. Mansão de Medina, em Maresias, está à venda.